Previsão da Libertadores. Qual brasileiro vai ser a decepção? Eita, nóis. A decepção será o Fluminense atual campeão, que não vai passar nem na fase 2. Ah, é difícil essa, hein? Eu acho que é o Botafogo, porque o Botafogo tá com essa busca ainda de melhores dias, o que eu esperava mais, até pela trajetória que fez no Campeonato Brasileiro no ano passado, na primeira fase. Eu não digo decepção, mas olhando o cenário atual assim, quem vai ter mais dificuldade é o Grêmio. A grande surpresa. O Fluminense vai continuar surpreendendo. Tem oportunidade aí, boas chances de continuar surpreendendo muita gente, cara. O Fluminense já não é mais surpresa. Vai ser o Botafogo. O Flamengo tá muito bem. O Botafogo vai longe nessa, não ganha, mas vai longe. O Palmeiras também tá muito bem. Botafogo. Quem vai ser o melhor jogador? O melhor rei da América. James Rodrigues. Arrasca aí. O Dela Cruz do Flamengo tá jogando muita bola. E pra peixar, o campeão. Mas... O campeão não tem jeito, né? São Paulo, futebol. Dessa vez tá com uma cara de Palmeiras e Flamengo à frente do Fluminense. Então, a previsão do Pai Menezes. Botafogo. Boa.